Voltando nossa história de que se quebrar é legal. Oi, gente, eu sou só um cara que tá aqui construindo. Nossa, eu errei sem querer. Nossa, eu mal caí. Ele já... Não, não, cai, cai, cai. Isso. Oi, gente, hoje a gente tá aqui, sabe? Querendo construir uma casa, talvez? Quero em cima do carro, pelo menos, pra ser mais confortável. Au, a perninha. Isso deve doer um pouquinho. Oi, gente, vocês estão bem? Eu tô com os quebrados. Oh, eu já passei de nível. Eu sou o Trump. Nossa, eu vou pular de muito alto. Vai, vai, cai, 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 cai no buraquinho, cai no buraquinho. Buraquinho, 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 buraquinho. Uh, não caiu no buraquinho. Não. Pelo menos ele vai quebrar o prédio. Ih, quebrou o cox? Ah, quebrou pouco. Quebrou mais. Isso. Nossa, o que quebrou? Eu não sei o que quebrou. Mas eu gostei. Na verdade, eu não tô quebrando muita pouca, não. O que que eu acabei de falar? Eu não tô quebrando muita coisa, não. Ei, veio a ambulância. Ah, propaganda. Poxa, eu me quebrei pouco pra quem caiu de um prédio enorme. Vai. Tem uma coisa que explode. É vermelho, isso explode. Explode, 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 explode. Uh, isso só quebrou o pé? A perna? Cadê ela? Mas, Jô, que é difícil de se quebrar. Uh, e o bracinho? Ah, e o bracinho virou um... Ei, Jô, por que não quebrou nada? Ai, não vou mais quebrar nada, não? Uh, quebrou a costelinha? Não quebrou... Ih, quebrou a costelinha. É, eu não fui muito bem, não. Piu, 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 piu. Morre. Poxa, eu me quebrei pouco. Eu tenho que me quebrar mais. Eu não entendi por que o jogo me dá dinheiro. Ah, pra mim comprar outros. Pera. Tem a Mongols, tem o Homem-Aranha, tem o Trump, tem o... Eu só quero me quebrar. Uh, só a perninha, só foi a perninha. Eu quero explodir tudo aqui. Boa. E não quebrou nada, explosão. Eu acho interessantíssimo isso. Quanto mais se quebrar, melhor. Pô, cara. Decepção, hein? Decepção. Como um pedreiro, tem um cara muito bom dos ossos. Quebre pouco. Ó, tô vivo. Sai, 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 sai. Oh, meu Deus. Eu posso conseguir o Venom de graça. E não por 10 mil reais. Master que veio uma propaganda. Ei, 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 ei. Eu acabei de ver uma propaganda pra usar ele. Não. Caraca, mantinou o Rugby comendo as pessoas. Agora ele veio, pegou um porrete. Meu Deus, ele se transformou. Ele vai bater. Nossa, vai destruir a torre inteira. Ô, louco. Isso, isso. Ataque o 12, seu. Burro. Onde é que o jogo de celular ser assim? Eu vou achar incrível. Aparentemente é. Ué. What? Oh. Não, eu estava gostando. Jogo, eu já assisti a propaganda. Se não tiver ele aqui, jogo mentiroso. Nossa, já comecei quebrando minha mãozinha. Ai. Isso, quebrou o cox. Nossa, quebrou o cox. Agora eu nunca mais ter a dor do cox. Pera, ele quebrou o braço encostando na corda. Não faz sentido. Mas não quebrou nada encostando aqui. Beleza, beleza. A cabeça, a cabeça, a cabeça. Que é a cabeça? Isso foi um sim? Nossa, agora ele está desfigurado. Pera, por que está tendo uma propaganda no Gang of Beasts? Ah, cara. Eu juro, eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda só de jogos falsificados que tem para o celular. Oh, 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 estou passando do... Quero chegar no Big Dog. Eu não sei por que tem esses nomes. O que eu sou, minha aranha? Ah, não, miranha. Miranha sem miranhas ataques. Ataques não, sem coisas. Sem, não sei. Ui. Pulou, pulou. Ele deu um pulinho. Oh, oh, oh. Eu, eu, eu. Bugou. 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 Ah, eu tinha gostado de ter bugado. Poxa, jogo. Ah, quebra a cabeça do miranha, por favor. Vai, vai, quebra a cabeça agora. Cabeça, cabeça, cabeça. Não, não, eu quero ficar aqui. Eu não quero me jogar. Mentira, eu vou me jogar. Ah, eu não quero. Desisti. Ah, eu não sei o que quero da vida. Ele vai querer de perna aberta. Não. Ah, eu não quero de cabeça de perna aberta. Ah, estou bem, eu mando. Pô, quebra a cabeça. Ah, não, bracinho, miranha. Poxa. Poxa, só foi as pernas. Quebrou as duas pernas e os dois braços. Não, eu não quero ficar. Eu não vou assistir propagandas enganosas. Vou arrumar o ar-condicionado. Ah, eu errei. Vai ter outro ar-condicionado ali para arrumar. Ali, ó. Arruma aí. Sério. E aí, eu não vou me machucar? Eu quero me machucar, jogo. Jogo. O objetivo desse jogo é se quebrar aí. Por que eu não estou conseguindo me quebrar? Estou decepcionado comigo mesmo. Como é que ele vai se quebrar quando encostar no lixo? Nossa. Desculpa. Eu gostaria de pedir desculpa a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Ah, não. Binge Drive de novo. Ó, ó. Binge Drive. E o jogo não tem nada a ver. E está usando o modelo de um outro jogo. Ah, não. Eu não consegui me quebrar em nada. Vai. Agora vai. Agora eu vou me quebrar. Dá aquela sentada no cano. Uh. Não deu sentada. Senão teria quebrado o cóccix. Vai, vai. Vamos no cano. Quebrou o cóccix. Estou caindo. Estou caindo. Vai, cara. Quebra o cóccix. Opa, costelinha. 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 De novo. Outro braço agora. Quebrou de novo o braço. Ah, não. Foi a perna. Cara, tem umas coisas que eu não... What? Tem umas coisas que não fazem sentido. Eu caí muito rápido em cima de um, de um, de um, de um coisa que... Pera, ela foi atropelada ainda. Pera, que jogo é esse? É um jogo de assustar pessoas. Interessante, original, pelo menos. Vou te assustar, vou te assustar. Ih. Oh, não. O Hug Bug. Ah, eu poderia estar indo para cá, comer o meu lanchinho, mas não. Eu tenho que pular do prédio, porque eu sou meio burro. Ai, por que não quebrou? Ai, eu vou ficar sentado nesse cano. Não, não deve sentar no cano. Não, segura. Segura o ar-condicionado. Isso. Eu quero quebrar a cabeça. Eu já quebrei muitas partes. Opa, falta duas perninhas para quebrar. Nossa, mas eu bati a costela porque quebrou a perna. Caramba, mano. Que costelão que eu tenho. Ah, sério? Vou, 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 vou. Ah, podia bugar de novo, né? Eu estava feliz com o Bug. Oh, pera aí. Estou de... Estou de pé grande. Vai, pé grande. Seja bom, pelo menos, em quebrar as coisas. Quebra a cabeça. Eu quero quebrar a cabeça. Eu ainda não entendi por que tem dinheiro nesse jogo. Porque tu não pode melhorar em nada. Cabeça. Ai. Bate a cabeça e quebra a perna. Eu não entendi. Não, vai ficar aqui. Eu quero que ele caia bem certinho. Ali. Poxa, vai cair de cabeça. Uh, Cox. Ai, que sentadinha que ele deu a lei e morreu. Costelinha. Poxa, só falta a cabeça. Eu acho que só falta a cabeça. Não, não falta não. Falta um monte de... De... Deu. Deu osso para quebrar. Coco. Coco. É... Isso aí, seu crânio burro. Te quebrei. Eu quero quebrar mais. Eu não quero continuar sendo o... O macaco de tênis. Ele tá de tênis ou ele tá de sapato? Oh, agora tô caindo num lugar mais legal. Explosão. Nossa, que coisa bochete que foi. Na moral. Alguém dá um Viagra pra esse jogo aqui? Nossa, mas agora eu acho que eu vou quebrar. Legal. É, vou, né? Tô vendo como vou nada. Quebrou a cabeça. Vamos andando por aí? Vamos andando por aí. Pera, se eu ia andando por aí, funcionou... Ah, não! Pera, tô caindo até rir, hein, fio? Uou! Ele tá bem quebradinho dessa vez, hein? E... Au! Ele caiu de pé. Pera, existe um jogo de corrida de ragdoll. É o mundo mágico de ragdoll. Faz o seguinte. Eu vou cair perfeitamente. É só ir se raspando. Só ir se raspando que é GG. Olha o cano. Vai... Ih, de cabeça no cano. Vai dar uma quicada. Hum... Hum... Quicada no cano. Acho que é só ir me raspando que eu vou quebrando, hein? Descobri exploits. Por que não quebra a cabeça? Cara, quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Não o jogo quebra a cabeça. Quero que tu quebre a cabeça. Não de tanto pensar de bater ela na parede. Quebrou a cabeça! Não. Ah, não quebrou a cabeça. Vou no lixo, vou no lixo, vou no lixo, vou no lixo, vou no lixo. Ah. Oh, me quebrei legal, hein? Eu acho que eu virei uma moeba nem ter mais osso. Ah, não. Custa 5 mil reais. Gente, eu não sei. Da onde os caras tiram esses preços, mas 5 mil eu não pago. 5 mil reais, mano. Quebrou a cabeça! Vai, 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 vai. Vai, continue, continue quebrando. Continue. Eu vou tentar acertar o lixo, vou tentar acertar o lixo. Vai, 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 vai. Não tem lixo nenhum agora. Ah, não. Fui enganado. Vai, eu tô com a cara do... Ah, não. Do, 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 do... Jogo do, do... Skid Game. Ah, não. Skid Game, não. Eu quero entrar na pirâmide. Não é pirâmide, mas tudo bem. Oh, bugou. Bugou, bugou. E agora, jogo? E jogo? Eu buguei. Ah, eu quero sair daqui. Ah, pela primeira vez a explosão que eu por alguma coisa foi a cabeça. E... Nossa. Oh, eu me quebrei muito. Eu acho que já... Nem tem mais osso pra mim me quebrar. Tem algum lixo aqui embaixo? Alguma coisa? Ah. Nossa, eu me quebrei muito. Eu acho que eu quebrei todos os ossos. Eu quebrei o corpo inteiro. Isso só fez eu subir poucas posições. Eu estou decepcionado com as minhas escolhas. Na moral, eu vou fazer o seguinte. O que acontece se eu cair em alta velocidade? Acho que nem tem como. Acho que não vai me quebrar em nada. Ah, vai quebrar um ossinho só. Nossa, ele caiu de cabeça, mas quebrou o braço. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.